Mas fala, né? A desbeleza é o seguinte, lembra aquele videozinho que eu prometi da Queda do Morcego trazendo as edições da Editora Abril? Já tem um tempão, né? Pois é, finalmente chegou esse momento, né? Do meu lado aqui eu tenho o Thiago, do meu outro lado eu tenho o Andrei e a gente vai trocar uma ideia sobre esse momento, né? Da Editora Abril, anos 90, Queda do Morcego... Mas antes da gente começar esse videozinho, eu tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, se curtiu o video já vai deixando o like, compartilha esse video com seus amigos aí noventistas, seus amigos que colecionam formatinhos, que curtem esse tipo de tema, né? E por último, me siga no Instagram, que é o arroba o hater mais sincero, o Instagram da galera aqui fica aqui na descrição do video também e bora pro video! É isso, merdas! Vamos começar aqui com o Thiago, porque o cara é diferenciado, né? Ele tem aqui em mãos todas as edições que saíram pela Abril, referentes aí à Queda do Morcego, né? Isso aí é guerreiro, viu, cara? Isso aí tinha que ser guerreiro nessa época. E o Thiago vai voltar mais vezes, porque a gente tem muita coisa programada aí, tem crossovers, Marvel e DC, a gente tem Street Fighter, tem mais uma porrada de coisa pra gente trazer aqui junto com essa galera, várias coisas interessantes aí dos anos 90, né, Andrei? E estamos juntos aí nessa. Então, ele vai começar aqui mostrando essas relíquias, né? Sim! Amada e odiada por muitos, A Queda do Morcego, com certeza, inegavelmente, ela foi um arco. Eu vivi essa época no auge dela, quando explodiu, vem pela editora Abreu, a gente sabia que viu um anúncio de uma tempestade, uma saga fortíssima, e a gente acompanhou ela em dois arcos, que é a revista do Batman e a revista da Liga da Justiça e Batman, na verdade, onde começou todos os incidentes que culminaram no evento da Queda do Morcego no Batman, que era uma revista especial, toda metalizada, marcada. Isso aqui pra época era um luxo, né? É, era, era, né? Esse era o formato da época de luxo. Então, assim, pra gente foi uma coisa muito chocante ver um cara que veio do nada, né? E o preço já é em reais aqui, né? É, 3 reais e 30 centavos. Pensa, você colecionar hoje com 3 reais, ela vai fazer todas as coleções que você quiser fazer. Quando eu voltei pra minha coleção, cara, mensal, né? Que substituiu aí o formatinho, era 5 e pouquinho, né? Agora já tá, sei lá, 7 conto, algumas, 9 conto, outras, mas enfim, 3 e 30 é um ótimo preço, né? Com certeza, com certeza. E eu acho, assim, que era, não sei, pra mim era muito difícil colecionar todos os quadrinhos que saiam da época, você ia, pegava, lia de um amigo. Não, isso aí eu já falei, em certa época a gente tinha que ser guerreiro, enfim. Você tinha que ir atrás. Não tinha internet, não tinha nada. Fazer amizade com o jornalismo. Era um gibi, uma propaganda aqui, nossa, vou ver esse hq aqui. Pra quem tinha condição de assinar, era melhor. E aquilo, né? Tinha uns amigos, tipo, que tinham menores condições, né? Então, às vezes os caras comprava tudo, aí você fala assim, Mano, eu tenho essa aqui e tal. E pra mim, o maior desafio que tem pra ter a saga completa é a saga do Conde do Homem-Aranha e essa aqui, cara. Essa aqui é pior ainda. São muitas revistas, né? Pra mostrar aqui a pilha pra todo mundo, ó. Aqui é a da Liga da Justiça e Batman, que foram 24 volumes. A gente depois vai mostrar um a um, né? Pra quem quiser um finalzinho, ver a curiosidade, a capa de cada edição. Veio na do Batman, então são duas revistas. Eles a publicaram na Liga da Justiça e Batman, e o Batman pré-Zero Hora, antes da Zero Hora. Tanto é que no final da edição, no final dessa saga aqui, quando o Batman vence o Azrael, já é o início, começa depois, logo em seguida, a Zero Hora. Que é outra saga que a gente pode falar daqui. Que é outra saga que eu tô preso pra caramba. E essa edição da Super Powers, que contava a origem do Bane. Tem uma outra edição, pra mim a melhor capa, que é uma revista do Superman, que é o rei do mundo, que vê o título, que fala também como o Bane invadiu sorrateiramente a do Batman Origins, na edição original, como ele conseguiu invadir sorrateiramente a Batman Caverna pra fazer o que ele fez. É legal, tipo, porque, né? A gente vai trocar as ideias. A gente vai mostrar cada edição separada. A gente vai trocar uma ideia geral aí sobre a saga. E, mas antes dessas edições aqui, a gente começa lá atrás, né, com a apresentação do Azrael. Pela primeira vez, a primeira aparição dele. Você deu nessa belezura aqui, que é a Espada de Azrael, que é quando a gente realmente tem a primeira participação do Azrael entrando no universo de Cidá época. Ó, não, esse é o legítimo Azrael, cara. Esse é o... Pra você aí, que, por exemplo, assina o Kindle Unlimited, tem essa edição lá disponível, tá? Completinha, 144 páginas, eu acho que isso aqui dá umas 144 páginas. Sim, sim, porque são duas edições. São duas edições aqui, então tem lá no Kindle Unlimited pra quem assina e não sabe, né? De repente, aí você quer ler uma história massa da origem do Azrael, onde tudo começou assim, de fato, né? Sim. Porque escreveram isso aqui... Não, foram uns personagens bem construídos, né? Que foi o Azrael e o Bane, né, cara? É, e a arte é lindíssima. Joy Quezada. Joy Quezada, no início da carreira, dando todo o seu potencial. E é uma edição especial, então tem todo aquele acabamento gráfico pra... Pode até abrir pra mostrar a outra capa, né? Porque o pessoal fica parecendo que tem uma edição aí. Mas tem as duas aí, né? Aqui não é assim, não. Aqui é a completa. Aqui não é uma amostra, eu treino mesmo. A edição abriu jovem e essa aqui já é em cruzeiro. É. Veja a tabela. Mas do início dos anos 90. Muito bom, muito bom. Esse cara aqui tem cada coisa, né? Deixa eu te falar. Vamos já mostrar mais pra frente, né? Depois dos anos 90, a gente entra aí com o fim de abril, né? Nas publicações, a gente vai pra edição da Panini, né? Isso. Que temos aqui também. Infelizmente, né, cara? Foi o que não vingou, a promessa que não vingou. Cara, foi que é uma grande história, né, cara? Ficou muito tempo esquecido aqui. A gente não entende por quê, ó. Ninguém entende, né? Ó, mas talvez aqui seja justificável, né? 36,90. Pra época, né? Isso era 2005, mais ou menos? É 2008, mano. 2008. Pois é. Ó, isso aqui foi lançado em 2008. Aí compila quase 300 páginas aí. A primeira parte, né? Primeira parte. A parte 1. Mas depois isso aqui não vingou de forma nenhuma, não vendeu. Eu tenho certeza que quem comprou ela, olha na estante, assim, tem esperança. O volume dói. Ou muita raiva, né? É real. É esperança ou muita raiva. É muito tempo que a Panini prometeu que ainda ia trazer a continuação. Mas agora os planos mudaram completamente. Isso aqui, então, meu amigo, você tem na estante, igual o Diagão aqui, já era, né? Mas, enfim, 36,90. É um papel de qualidade, ó. Uma qualidade boa. Sim, eu particularmente gosto muito desse papel. Acho que a coleção histórica Marvel e da DC poderia vir com esse papel. Também, acho. Também. Mas se for por questão de custo, muita gente argumenta que é mais barato. Pois é. 2008, 36,90, um capa cartão. Tá parecendo até 2018 e 2019, né? É verdade. É verdade. Só que com menos páginas, né? Isso. Porque hoje a gente tem 140 páginas. Com esse preço. Mas, enfim. Inclusive, a Brin, salvei. Obrigado, Ednilson, por me emprestar a edição. Essa aqui é do meu amigo Ednilson. Olha. Emprestou. A gente traz aqui, faz esse vídeo especial. E agora a gente tem essa importada aqui, que essa aqui, pra mim, foi o achado. Porque na época eu tinha lido tudo misturado, né? Porque tinha, igual eu falei, tem que ser guerreiro pra você seguir a saga do Batman. A queda do mortero. Tem uns peças aqui, né, Tiago? E eu li muito até aleatório, cara. E eu fiquei sempre na vontade. Eu queria ver o bem que aconteceu no Batman. Depois de ver um amigo hater aqui. E falou assim, Andresson sabe o que eu achei. Já tirou foto lá no Instagram, lá embaixo que Nightfall importava. Falei, velho do céu, eu preciso ter isso. Foi que aí o caso... Criança chora. Não. Aí foi aí que o cara eu peguei. Não, vou. Aí ele realizou o sonho que a Panini não concluiu. E ele ia sempre assim, né? Vai trocando as coleções dele. Ele já entrou na Omnis. E essas capas são... Aí eu falei, você quer comprar ela e tal? Porque eu vou entrar na Omnis. Vão entrar na Omnis sem entrar nessa aqui. Não, pode me passar essa aí, velho. E olha só, eu gosto dessa coleção aqui, por quê? Primeiro, a lombada. Não. Perfeita, cara. Nossa. Que é do jeito que tinha que ser pra mim. As partes mais lindas da estante é essas aqui, pra mim. E as capas, né? Essas capas aqui, eu acho animais. E o que é pra mim, como eu falei, né? Foi ideia do próprio Tiago, o vídeo de fazer um overview das edições Omnibus. Não, e deu certo, cara, que eu tenho as três importadas. Ele é a Omnibus e ele é a editora Abril. Não. Então, o legal da gente fazer esse tipo de conteúdo aqui, é exatamente, né? A gente reunir o conteúdo, que a gente... A mesma coisa, só que reunir momentos diferentes aí da coleção. Pega um lá também. Fazer um retrospecto pra todo mundo que tem curiosidade da trajetória dessa saga no Brasil. E agora, o mundo vendo o que há de melhor da saga, que é o que saiu lá fora e que poderia muito ter vindo pra cá. Eu ficaria muito assim, mas assim, eu tenho um sentimento muito grande por essa saga do Batman aqui. Pra mim, é um dos melhores, cara. Eu gosto mais, principalmente a parte 1. Porque é uma história muito linda dele, filho. É aquilo que eu falei. É uma história muito linda, igual o heroísmo dele, cara. O que o cara faz? O cara chegou no limite. E o Bane, filho. Nossa, que vilão, filho. Existe, eu acho que assim, Heiter, eu acho que existe muito preconceito, principalmente da nova geração, sobre não entendimento do tipo de fase que o quadrinho pode estar apresentando. Por exemplo, essa fase que é muito noventista, ela sim é datada pros termos de hoje, pro que as pessoas buscam. Hoje eu acho que o nerd de hoje, ele busca um quadrinho que tem uma temática mais cult, e tem uma história, talvez, com um tipo de drama psicológico maior. E às vezes deixa de entender a grandiosidade, principalmente histórica, que essa saga trouxe pro Batman e pro tipo de histórias que o Batman tinha até então. Porque ele rompeu com uma morte do Superman, que todo mundo sabia que ia voltar, mas foi um marco e um choque. Foi. E uma quebra. E essa é a proposta ali da DC nos anos 90, né? Era uma morte do Batman diferente. Não poderia ser igual. Então, em vez da morte, que tal quebrar o Batman num meio invalidado? Um cara tão orgulhoso, um cara que sempre tá à frente de tudo, sempre preparado. Um passo à frente dos inimigos, e dessa vez eles colocam um inimigo desconhecido, anônimo até então, que chegou sorreteramente e quebrou o Batman sem que ele desce. Não, chegou sorreteramente. Sorreteramente? Sorreteramente. Na mansão e na Batcaverna. Na Batcaverna. Ele entrou lá e de repente o Batman dá de cara com o Bendy e fala assim, caralho. Isso depois de um plano todo articulado, né, porque ele articulou por trás a fuga do Asilo Arkham, deixou o Batman exausto, perseguindo uma renca de inimigo dele. Aí quando o Batman tá assim, exausto, ele escolhe o momento chave, como o Batman faria. O Batman já tava todo... O Robin já tinha morrido. O Batman já tava... O Batman tava com o psicológico totalmente... Todo abalado. Ele esperou o momento certo. E aí veio a morte do Superman, que começou antes, né, durante o... O Batman era até de luxo, inclusive, nos primeiros... O Batman e o Superman tinham essa diferença deles, mas eles eram amigos, cara. Eles não confiavam no outro e pronto. E cara, o que o Batman vai chegar até o limite nesse HQ, cara? O que ele faz nesse HQ? Não, além do limite dele... Não, não tem lógica, cara. Cara, por isso que eu curto esse HQ, e eu discordo totalmente se é um quadrinho datado. Principalmente nessa primeira parte, cara. Por que você vê um Batman, o cara com as limitações humanas que ele possui, ele realmente fazendo o impossível pra salvar vidas, mano. E eu acho que é isso que é o grande destaque dessa história. Até mesmo hoje, 30 anos depois, cara, que continua sendo... Quase 30 anos depois, continua sendo uma história muito boa. E agora com a republicação no Brasil, que a gente vai ter aí, seguindo esses moldes da coleção do Andrei aqui, que são edições de 600 páginas, né? Eu acredito que a Panini esteja se baseando exatamente nessas edições em capa cartão aqui. Vocês vão ter aí a oportunidade de ler uma baita história foda, né? Então eu acho, sinceramente, que o hype é real. Não, não poderia ter momento melhor. Tanto é que eu acho que vai ter muita gente que vai comprar talvez as duas versões, da Igualmose e a da Panini, talvez em busca do conteúdo completo. Por isso eu acho interessante o hater trazer, porque quem busca uma versão apenas, completa, com tudo, único, vale também pensar no Omnibus. Porque é uma edição que além de bonita, mais luxuosa, ela tem tudo. O cara realmente, ele não vai lamentar e nem vai precisar temer o que não tem ali. Não, você é o homem e vai ficar assim, pronto, missão cumprida. É isso aí. É que nem o Thiago, o Thiago estava numa busca há anos, né, mano? Fazendo, olha, eu tenho que completar uma coleção e, cara, é muita coisa. É bem difícil. É muita coisa. E, tipo assim, é usando o guia dos quadrinhos como referência e não sei o que e buscando no servo. É um trabalho monstruoso, né? Mas agora, tipo assim, mais completa que as edições da Igualmose e as edições da Panini que sairão no Brasil agora em 2019, 2020, são as edições Omnibus, né? Sim. Se você não tá afim, ah, não, vou pegar só o que sai mesmo, beleza. Você pega essas edições da Panini aí ou se você quiser ir com material gringo, fica a dica aí que eu sempre anuncio promoção aqui no canal. Então, esse vai ser o momento de você, de repente, adquirir essas edições. Eu gostaria de falar pro pessoal, principalmente pra quem não conhece a saga ou só conhece como catálogo de título, a Nightfall, a queda do cavaleiro ou, no caso, no Brasil, a queda do morcego, fica muito o estigma de que se trata de uma saga do Bane quebrando o Batman. E é mais do que isso, como o Heiter falou. É uma questão de o Batman se reerguendo de um inferno que veio pra ele e devorou do nada. Há anos, né? Há anos, na verdade. Tudo culmina aqui. Tudo culmina na queda. Mas qual que é o principal? É o Batman se reerguendo disso. Por quê? Neste ínterim, outro Batman, que é o Azrael, a qual é passado o manto e não o Robin, assume, ele fica insano, trata os inimigos à la Punisher da Marvel, que é eliminando sem dó nem piedade, que é um método muito diferente porque o Batman e o Gotham estavam no meio mal. E no meio disso, como a gente não tem o Batman, o Bruce Wayne, ali, pra cuidar da Batcaverna, pra dar as missões, quem fica... O peso fica pra cuidar do Azrael é o próprio Robin, que é o Tim Drake, que, inclusive, tem um conflito... Cara, como é que o Tim Drake, moleque ainda, nessa época, vai parar um maluco, né? Que o Jean-Paul vai ficando cada vez mais pirado, cada vez... Ele tem lá as ilusões dele, a psicopatia dele. Depois a armadura super pirotécnica, cheia de apetrecho. E isso ele começa com a roupa normal do Batman. A roupa normal do Batman. Não, e ele vai com o Batman, se passando pelo Batman e tal, e ele vê tanto que as coisas embotam, tá feio, filho. Tá feio. E ele pensa, como é que faz? Como é que ele fazia, né? Como é que o Batman fazia? A compaixão que tem lá, a justiça que tem lá pra fazer, né, cara? Mas não, filho, ele quer vingança, quer pacalharia, reforme... Ele vê que o método do Batman não tá funcionando em Gotham, né? Aí não compreende não é o bastante. Com a queda do Cavaleiro, nós temos a queda também do Robin, porque aí ele toma controle de tudo, ninguém consegue segurar ele. O Tim Drake também, nessa época aí, ele... E outra coisa, o Israel chega num ponto que ele tá tão noiado lá, ele tá tão na paranoia dele ali, de justiça, a qualquer custo e tal, que ele simplesmente sela todas as entradas da Batcaverna. Aí realmente fica só ele. E aí quando ele começa a desenvolver, né, ele sai do uniforme do Batman, não quer mais aquilo, e desenvolve a sua própria roupa, e essa roupa só vai ficando mais maluca. Isso é anos 90, meu amigo. É disso que eu falo que talvez existe o preconceito do datado. É quando você vê esse tanto de apetrecho, esse tanto de musculatura exagerada do Bane, essas histórias mirabolantes sobre o herói, que você sabe que vai ter uma revuravolta, mas aí é a grandeza também da história onde tá depositada. Porque assim, você sabe assim como a morte do Superman, que o Batman vai voltar, aí ainda existe uma grande crítica da metodologia, que tem aquela coisa mística com a doutora. Acho que a maior crítica da saga seja essa. O ponto que ainda dá pra criticar. Mas, tá todo mundo querendo ver como essa coisa vai terminar, então você devora essas edições. Quando você começa lá o Bane, o plano dele, cara, você vai pegando o gosto, esse cara é muito, o Bane é muito foda. E a origem do Bane, mano? Ele é muito inteligente, cara. Não, a origem do Bane, sim. A origem do Bane, o GB já começa... Eu acho que de origem, Bane e Apocalipse estão bem servidos. Depois, né... E conforme vai desbolando lá o plano do Bane, cara, aí vai indo, você vai querendo ler mais, e o Batman chega no limite psicologicamente e tal, e vai indo. Até que chegando na parte que ele volta pra casa, pronto, acabou. Acabou nada, filho. O vagabundo tá atrás dele lá, filho. Aí é o confronto final e a coisa pega fogo. Essa parte me lembrou muito. Eu vi ela depois que eu vi o filme do Cabelinho das Trevas que surge. Quando ele chama ele do Sr. Wayne, velho, naquela cadeira, você sabe. Vai dar merda, velho. Foi o mesmo sentimento, cara. Foi, foi. Eu gosto muito do Cabelinho das Trevas que surge, divide opiniões, mas eu curto muito. Inclusive, eu acho que é pra finalizar sobre o que eu ia dizer sobre isso, é essa parte. Que na queda do Norcego, hoje, como as pessoas sabem que é uma saga, uma saga que se passou dos anos 90, talvez não tenha pra você, que é mais novo que vai ler agora, o mesmo impacto que você sabe que ele sai disso. Mas eu juro, na época eu fiquei pensando, eu acho que o Bruce Wayne não vai voltar mais. Isso dava um desespero. quando é que ele vai voltar? Passava uma, duas, três, vinte e cinco edições, e o Bruce Wayne nada. E eu só pirano. E são anos, cara. São anos. São o Batman tentando voltar, fazendo exercício, reflexão. Tem um pouco dessa parte no filme que eu ia dar a série de resfúrgica. Ele querendo voltar, a coluna dele, a coluna quebrada e tal. Por isso, eu acho que independentemente da sua opinião, vale conferir, como o Hater reforçou várias vezes aqui, e abra a cabeça e entenda que essa é uma fase que foi muito poderosa, muito viva para os quadrinhos, para os fãs de HQ. Logo, ela tem que estar, ó, na sua estante. Pra mim é isso, cara. Eu, assim, eu sempre quis ler A Queda do Morcego, já havia lido A Queda do Morcego, o emprestado de um amigo, pelo formatinho da Abril. Daí eu gostei demais, isso, sei lá, tem alguns anos já. E daí eu falei assim, mano, agora que está saindo essas edições em capa cartão que eu descobri, né, que são as edições do André, eu falei assim, nossa, deixa eu reler isso aqui hoje em dia. E, mano, pra mim valeu muito a pena, tanto que eu falei assim, cara, parece que foi a primeira vez que você leu, né, cara? Esse capa cartão aqui não representa o sentimento. Então eu vou comprar as edições ondas. Aí foi por isso que eu fui fazendo a troca, porque eu acho pra mim, na minha concepção como leitor, como fã, vale a pena. Vale a pena. Buscar o melhor formato possível. E nessa capa cartão aqui, cada um é quase 700 páginas. Já o meu, são três volumes, são quase 1 páginas. 800 páginas. O formatinho representa pra mim o sentimento e a nostalgia da época, mas o Reiter traz aqui o material completo que eu acho que vai dar pra esse site. Vale a pena, velho. E pode estar aí dos dois lados. Você não precisa, não. Eu tenho formatinho, então, que se dane, é ómnibus, que não sei o quê. Cada um tem seu valor. Claro, cada um tem seu valor diferente. E esse é o intuito exatamente do vídeo, né? Quer trazer versões diferentes, mas do que a história mesmo, o sentimento é o mesmo. Eu acho que é tudo vale. Não, pra quem é fã do Batman mesmo, cara, assim, é uma história consagrada. E eu acho que, como eu falei, vou repetir novamente, vale a pena. Pra mim, vale a pena. Considerações finais, Thiago. E aí, mais alguma coisa? Não, não tenho nada a acrescentar. Estou super satisfeito de estar aqui com essa galera. Obrigado, Reiter, pelo convite. É muito bom, eu costumo falar, tá entre pessoas que gostam e dominam um assunto que hoje... Tem muito nerd por aí, mas poucas pessoas que realmente gostam e a gente senta aqui, mano, e fala, vamos começar o vídeo. Aí nós estamos conversando. Vamos começar o vídeo. Aí está conversando de novo. A gente lembra de outra coisa. Três caras que cresceram nos anos 90? Não dá. Não tem como. Considerações finais. E outra coisa, vocês podem esperar o próximo vídeo, DC vs Marvel. É outra coisa, velho, não tinha que negócio nos anos 90 escolher DC Marvel não, era treza. Não é que queria ver o pau das duas, tem um, era o Wolverine contra a Globo e eu queria ver porrada, porque era isso aí. quando voltar essa turminha aqui de novo, provavelmente vai ser esse vídeo do crossover. A gente tem tantas assuntos para falar aqui que a gente senta, como eu falei, a gente senta aqui e começa a conversar, o treinão acaba, o treinão acaba. Eu tinha encerrado o vídeo, mas o Thiago está aqui no meu ouvido, na arte, a arte, eu não estou nem me ligando, mas o que acontece? O Thiago também manja pra caramba de desenho, arte. E daí o que ele fez, mano? ele trouxe esse desenho maravilhoso aqui na Queda do Morcego, que não poderia ser diferente, o Ben Quebrando Batman. Com homenagem a... E pra mim, mano, é meu, é meu isso aqui. Falei assim, mano, está muito lindo, quero muito que vocês vejam, porque ficou bem legal. Ele mandou isso aqui quando estava em processo de criação, em preto e branco, nanquim, achei magnífico, agora ele coloriu, e era quatro horas da madrugada e ele trabalhando em cima disso aqui. Então, o cara também manja, ele faz arte, recebe encomendas também. Estou dizendo de arte realista, arte de quadrinhos, qualquer arte pra design, marketing, precisar, o contato ele vai deixar embaixo. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, o Andrei já fez a encomenda dele. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, deixa o like, se inscreva no canal, seu comentário aqui embaixo é muito importante, vamos interagir, né, sobre esse sentimento aí, noventista, editor Abril, não sei o que, vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu! e até o próximo videozinho, 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 E aí 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 E aí